Sete pessoas foram presas por participação em roubos ocorridos na região de Caratinga, entre eles o assalto em um posto de combustíveis. A polícia militar chegou até os suspeitos por meio de denúncias do local onde estaria escondida a motocicleta utilizada nas ações. A partir dos levantamentos que foram feitos, do compartilhamento de informações, de tudo que chegou para nós sobre esse crime, nós começamos a monitorar, a cruzar informações, conseguimos chegar ao local onde eles escondiam essa motocicleta usada no crime. Essa motocicleta foi encontrada na zona rural de Santa Rita de Minas e a partir do momento que nós encontramos essa motocicleta, fizemos um monitoramento do local. Envolvemos uma grande parte da tropa, mais de 40 militares, para fazer o cerco do local e surpreendemos com o número de indivíduos que estavam envolvidos com esse crime. Os sete usavam, revezavam essa motocicleta na prática de crime. Estavam ainda com drogas, utilizavam drogas, provavelmente usavam drogas para praticar crimes movidos por isso e fizeram, nessa semana, quatro crimes, quatro crimes com o uso dessa motocicleta e com esses indivíduos participando desse crime. Conseguimos, no momento do cerco, do monitoramento, surpreendê-los no local para buscar essa motocicleta. Então, nós esperávamos, aguardávamos que eles buscarem essa motocicleta no local. Conseguimos, com a nossa equipe, muito empenhada, dedicada durante todo o dia de monitoramento, tentando buscar essa motocicleta. Houve reação por parte deles. Foi necessário uso de força, moderada, por sinal, até porque eles foram presos com as vidas preservadas. Estamos entregando os presos hoje com as vidas preservadas, com o equilíbrio das equipes em realizar essa prisão e da resposta que a comunidade caratinga merecia.